3 horas e 29 minutos, o Supremo Tribunal Federal acaba de exarar decisão relacionada à guerra das Big Techs e, claro, ao PL 2630. A decisão tem 18 páginas, é do ministro Alexandre de Moraes, acaba de ser proferida e não está sob sigilo. Atenção, você chega agora. Por fim, eu já antecipo aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal, no prazo de cinco dias, colha os depoimentos dos presidentes ou equivalentes das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo, para que esclareçam, entre outras razões, que a autoridade policial entender necessária, porque autorizaram a utilização dos mecanismos narrados na presente decisão, que podem, em tese, constituir abuso de poder econômico, bem como, eventualmente, caracterizar ilícita contribuição com a desinformação praticada pelas milícias digitais. Alexandre de Moraes manda a APF ouvir, em até cinco dias, os presidentes ou equivalentes desses carros do Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo, em até cinco dias, dizendo, apontando exatamente o documento que o Leandro estava mostrando para vocês, que, como a gente disse, foi publicado ontem pela Folha de São Paulo, pela Patrícia Campos Melo, e que mostra o NetLab, eu vou encaminhar a decisão, não está sob sigilo, deixa só eu enviar aqui para todo mundo, a gente vai ficar todos na mesma página, aqui na CNN, a gente traz tudo diante dos seus olhos, pode colocar, Edu, quando estiver pronto, é uma decisão longa, 18 páginas. Reportagem do jornal Folha de São Paulo, veiculada no dia 1º de maio, com o título Google lança ofensiva contra a PFL das fake news, mostram e-mails e relatórios, a jornalista Patrícia Campos Melo aponta a existência de estudo do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente esse que o Leandro obteve, recuperou, e a gente estava mostrando página por página para você, porque ele traz evidências fáticas, não é narrativa, são evidências fáticas de que houve manipulação de conteúdo. Os dados sugerem que o Google vem usando os resultados de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei, além de indícios de que outras plataformas estariam desrespeitando dolosamente, ou seja, com intenção, suas próprias regras de condutas e restrição à publicidade para autofavorecimento. Estudo elaborado pelo laboratório, e aí ele traz aqui da Universidade, o faturamento com anúncios publicitários é a principal fonte de financiamento das plataformas, como a gente vai mostrar para vocês em instantes, a preocupação do Google sobre isso é explícita, o Nakagawa obteve e-mails do Google a seus acionistas. O estudo concluiu, diz o ministro Alexandre de Moraes, exatamente esse estudo que você estava vendo aqui no CNN 360, que as perguntas mais comuns feitas pelos usuários relacionados ao PL 2630 não utilizam o termo PL da censura e que os dados sugerem que o Google vem usando os resultados de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei. Estou trazendo o detalhamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes que eu acabei de receber aqui para vocês. Olha o que diz o ministro agora na página 2. A conduta do Google e das demais plataformas citadas na matéria guardam total conexão com o inquérito das fake news e também com o inquérito das milícias digitais. Irmão Alexandre chegou chutando porta. O objeto do inquérito 4781 é a investigação de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de calúnia, difamação ou injúria que atingem a honra e a segurança do Supremo e de seus meios. Há também ali, ele diz, a verificação da existência de um esquema de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do poder judiciário. Ainda falando sobre o inquérito das fake news, o ministro Alexandre diz que eles apontam a existência de uma verdadeira organização criminosa, as milícias digitais, de forte atuação com núcleos de produção, publicação, financiamento e político. Absolutamente semelhantes àqueles identificados no inquérito das fake news, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de direito. A real, evidente e perigosa instrumentalização dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageiria privada para a mais ampla prática de atividades criminosas nas redes pode configurar a responsabilidade civil e administrativa das empresas, além da responsabilidade penal de seus administradores. O ministro agora cita como houve ali a atuação do TSE durante as eleições e que o TSE determinou mais de uma centena de bloqueios e remoções de condutas ilícitas que estavam circulando em todas as plataformas, atentando contra o poder judiciário a lisura das eleições e o Estado Democrático de direito. O ministro vem ali buscando todo o histórico que mostra como houve instrumentalização das redes para a disseminação de desinformação e aí ele diz, com absoluto respeito à liberdade de expressão, as condutas dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageiria privada e seus dirigentes, precisa ser devidamente investigada, pois são remuneradas por impulsionamento e monetização, bem como ao direcionamento dos assuntos pelo algoritmo, podendo configurar a responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal de seus representantes legais. A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto, o que é positivo, o cidadão pode se manifestar como bem entender e o negativo, que proíbe a lei ilegítima intervenção no Estado por meio de censura prévia. E aí o ministro vai ali dizendo como a Constituição também proíbe o anonimato no uso da liberdade de expressão e prevê que haja responsabilização civil, administrativa e criminal quando houver conteúdo difundido além do que está previsto na lei. O ministro Alexandre de Moraes traz mais exemplos e diz, a democracia não existirá e a a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois essa constitui condição essencial ao pluralismo de ideias e que é, por sua vez, um valor estruturante para o Estado democrático de direito. O ministro segue exarando e aí na página 7, Eduardo Petreri, tem um destaque lá onde ele diz, as redes sociais não são terra sem lei, as redes sociais não são terra de ninguém. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à jurisdição brasileira. A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado democrático de direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de rede social e dos serviços de mensageria privada. É urgente, razoável e necessária. Atenção à definição legislativa e ou judicial. O que o ministro está dizendo é exatamente o bastidor que eu dei na abertura que eu ia desdobrar aqui. Se o Congresso não resolveu, o Supremo vai. Dos limites da responsabilidade solidária, civil e administrativa dessas empresas, bem como da eventual responsabilidade penal dos que são responsáveis por sua administração. O ministro segue fazendo uma série de considerações. Ele enumera todos os dados desse estudo que o Leandro Rezende estava trazendo aqui para vocês e que, como eu disse, foi publicado pela Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo. Ainda hoje era manchete do jornal. E aí o ministro elenca tudo o que está nesse estudo e diz na página 14. Tais condutas podem configurar em tese não só abuso de poder econômico às vésperas da votação do projeto de lei por tentar impactar de maneira ilegal e imoral à opinião pública e o voto dos parlamentares, mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais. Diante do exposto, em face da utilização dos mecanismos imorais e ilegais que podem, em tese, constituir abuso, bem como caracterizar ilícita contribuição com a desinformação, determino. Google, Meta e Spotify, Brasil Paralelo, removam integralmente, em no máximo uma hora. Nossa, a decisão vai ficando cada vez maior. Todos os anúncios, textos e informações veiculados, propagados e impulsionados a partir do blog oficial do Google com ataques ao PL 2630. Inclusive aqueles que se referem como o PL da censura, como o PL 2030, pode piorar a sua internet. O PL 2630, perdão, pode impactar a sua internet sob pena de multa de 150 mil reais por hora de descumprimento por cada anúncio. Ou seja, todos esses anúncios feitos pelo Google, sorrateiramente, inclusive muitas vezes sem identificação, que foram colocados no ar, o Google vai ter de retirar em até uma hora sob pena de multa de 150 mil reais por cada anúncio. Google e Meta devem apontar e explicar em 48 horas os métodos e algoritmos de impulsionamento e induzimento à busca sobre PL da censura, entre aspas, dizendo por que impulsionaram dentro de seu próprio site essa expressão, por que adicionaram sem rótulo, propaganda dentro da Meta contra esse PL, a indicação das fontes hiperpartidárias que foram utilizadas aí para nortear. O que é fonte hiperpartidária, gente? É gente que vive de atacar a imprensa para dizer para vocês que o trabalho da imprensa não presta e o que presta é o que eles dizem. E eles só ouvem um lado e distorcem tudo. Isso, essa gente foi alçada à primeira página do Google. Ainda, então, pede para que o Spotify e a Brasil Paralelo expliquem também em até 48 horas os métodos e os algoritmos que utilizaram e ainda a colheita de depoimento. O ministro pede ainda que Google, Meta e Spotify e Brasil Paralelo informem quais as providências reais e concretas, enviando protocolos e documentos que comprovem as alegações de que eles realizam ações para prevenir, mitigar e retirar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços e no combate à desinformação. O ministro pede, então, as provas e, por fim, que a Polícia Federal tome o depoimento. É uma decisão importante. Alexandre de Moraes posiciona o Supremo de maneira inquestionável, utilizando um documento que a gente estava detalhando aqui para vocês, exatamente porque ele é um laudo que aponta a manipulação de conteúdo por parte das big techs, muitas vezes numa ação coordenada. Vem para cá todo mundo, claro, Leandro Rezende e Uripita, Renata Agostini e Fernando Nakagawa. Eu vou, inclusive, trazer aqui para vocês, gente, eu já venho com o Fernando Nakagawa, porque o ministro, ele é muito, muito, muito taxativo em dizer, Naka, que os interesses financeiros não podem estar acima da vida das crianças, das pessoas e da proteção ao Estado Democrático de Direito. Por que ele está dizendo isso? O Nakagawa teve acesso a e-mails enviados pelo Google a seus acionistas e o Google é taxativo ao dizer que ele perderia dinheiro se a regulação das redes sociais saísse do papel. Naka, traz para a gente quanto, o porquê que o Google teme tanto. Não aponta ali, nesses e-mails, a menção, por exemplo, a riscos para a liberdade de expressão ou apenas a saúde financeira da empresa? Eles mencionam, Dani, é um documento anual enviado aos acionistas em que a empresa mapeia riscos ao próprio negócio. E há uma parte do documento em que eles destrincham riscos legais. mencionam que vários países, tanto no legislativo como mesmo, às vezes, o judiciário, têm tomado medidas ou medidas no legislativo com novas leis, novas regras administrativas para tentar determinar a área de atuação dessas companhias. E o que o Google alerta aos seus acionistas é que eles já estão sujeitos a normas e leis em vários países do mundo. Não citam especificamente o Brasil, mas citam iniciativas muito parecidas com o projeto de lei que a gente está discutindo agora aqui na CNN. E menciona que novas leis podem ser adotadas em vários países do planeta. E isso é provável que reduza o escopo de atuação da empresa, já que as leis têm como objetivo ou estão sendo discutidas para ampliar o poder de regulação na internet. Entre os assuntos que a Alphabet, que a dona do Google, alerta como sendo temas de discussão legislativa, estão moderação de conteúdo, inclusive com a retirada de conteúdos determinado pela justiça, por exemplo, e também a discussão sobre propriedade intelectual, onde assunto que esbarra, por exemplo, no pagamento de direitos, a produção de conteúdo jornalístico, ou outro assunto que também está dentro do projeto de lei. E o texto é muito taxativo, Dani. Diz que o custo dessas medidas, que eles chamam de compliance, ou seja, de executar as regras que existem, é elevado e é provável que seja ainda mais elevado no futuro. Então, a empresa deixa muito claro este risco ao negócio dela, que é a imposição de lei sobre a atuação e o funcionamento de plataformas como o Google. Agora, outra informação importante, Dani, é que, só para lembrar do que a gente está falando, hoje o Brasil é o quinto maior mercado de internet do planeta. O Brasil tem, como você mencionou, 98% das buscas em computador, como esse daqui, são feitas no Google. É o segundo país que mais usa a plataforma em termos de penetração. A gente só perde para a Índia. E outra empresa, a Meta, tem aqui no Brasil o seu terceiro maior mercado no Facebook, terceiro maior mercado no Instagram e segundo maior mercado no WhatsApp. A gente está falando de muitos bilhões, são mais de 100 milhões de usuários de internet diários no Brasil. Isso mostra o tamanho do mercado, o nosso mercado e o medo dessas empresas que a legislação brasileira ou a eventual decisão do judiciário brasileiro passa a ser o início de uma chama que pode se alastrar em outros países. E isso, definitivamente, eles estão tentando impedir em todos os mercados, Dani. Gente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 18 páginas. Ela é um colosso, assim, no sentido de que ela faz um arrasoado enorme com os dados técnicos que subsidiaram as suspeitas de que houve manipulação da informação pública por parte das plataformas. Ele traz todo o histórico de obrigação da justiça de agir diante da inércia das plataformas em controlar conteúdo que tratava, gente, de assunto relacionado ao Estado Democrático de Direito ou das próprias eleições, fake news in natura, né? Que sem a justiça jamais teriam saído do ar. E no fim, ele diz, os interesses da democracia do país não podem estar sujeitos aos interesses financeiros do Google, da meta do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Não é terra de ninguém. Ele diz isso em letras calo... É garrafaz, Leandro Rezende. É, Dani, é uma decisão super importante. Acho que esse trecho que a gente destacou aqui, que você destacou, quando ele diz que a internet, não pode ser terra de ninguém, o ministro usa o negrito, caixa alta, para destacar o ponto dessa decisão que tem desdobramentos importantes, né? Conversei rapidamente, troquei mensagens aqui rapidamente com o time lá do Google, que está acompanhando esse dia super importante para a empresa e para a discussão das big techs de uma forma geral. Eles vão mandar daqui a pouquinho um posicionamento sobre essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, enfim, uma decisão super importante. Antes que se destacar, um ponto que a gente não tratou do relatório ali da UFRJ, do laudo produzido pelo laboratório NetLab, que o ministro cita porque ele pega o relatório inteiro e o reproduz, né? Nessa decisão é o subsídio para o ministro Alexandre de Moraes tomar essa decisão. E o Google, no buscador ali sobre o PL2630, eles usaram essas fontes hiperpartidárias na primeira página da busca. O que são essas fontes hiperpartidárias na explicação que a professora Mari Santini me deu aqui agora durante o jornal? São sites que têm um viés político muito claro e que muitas e muitas vezes foram usados como agentes de disseminação de desinformação, como no caso da Covid-19, por exemplo. Eram portais que defendiam a cloroquina, que faziam uma pregação antivacina e que o Google se aproveitou ali desse momento e colocou na sua engenharia de busca esses sites hiperpartidários como os primeiros quando as pesquisas estavam sendo enviesadas nesse sentido sobre o PL2630. Então, além de tudo, além dos anúncios todos, ainda teve esse ponto também do relatório do NetLab que o ministro coloca na sua decisão também. Renata? Chamou muita atenção o trecho, o Dani passou por ele, mas eu quero destacar novamente que basicamente o ministro diz, olha, durante as eleições, por determinação da justiça eleitoral, centenas de conteúdos tiveram de ser retirados por ordem do TSE. Depois das eleições, depois da tentativa golpista de 8 de janeiro, as plataformas foram chamadas, tiveram reuniões, e ele diz, né, eu na condição de presidente do TSE estava presente, e foi de novo exposto à situação que se tinha, à forma como esses grupos que se articularam e depredaram a esplanada dos ministérios, usavam essas plataformas para divulgar esse tipo de comportamento criminoso. E aí ele diz, é quase, eu lendo, eu fiquei com a impressão que ele está falando assim, não é possível que depois de tudo isso eu esteja vendo esse levantamento e essa postura, porque ele diz, olha, não é crível que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageiria não tenham total consciência de sua instrumentalização por diversas milícias digitais para divulgar, propagar e ampliar práticas ilícitas. Então, ele faz essa, ele rememora esses passos, basicamente, no meu entendimento, para dizer, olha, vocês foram exaustivamente avisados, a postura das plataformas obrigou a justiça eleitoral a ter um trabalho hercúleo durante as eleições, deu no que deu o fato desse conteúdo ser divulgado sem freios nas plataformas, o ápice disso foi o que a gente viu no dia 8 de janeiro e ainda assim as plataformas estão insistindo em tentar frear o debate e mecanismos de controle para a circulação de incentivo a práticas criminosas. E aí, por isso, ele arrasta as plataformas para o inquérito das fake news. Está dizendo, olha, a postura dos dirigentes das plataformas e das plataformas, diante disso tudo, precisa ser apurado. Dânia, eu não sei se você compartilha dessa visão, mas em diversos momentos eu fiquei com a impressão que o ministro estava quase num tom de desabafo, porque ele faz essa, ele rememora esse circuito, ele usa, como o Leandro falou, negrito, exclamação, caixa alta, para deixar muito claro que é quase um, é quase, tem limite até onde vocês vão. Gente, complementando aqui um pouco, acho que esse ponto destacado pela Renata, eu trago mais um trecho dessa decisão e vou linkar junto com o bastidor que eu tinha anunciado aqui na abertura, para vocês entenderem como a gente apura as informações e isso faz diferença no que você vê aqui, porque elas geralmente acontecem, né? O que nós dissemos ontem aconteceu hoje, o que nós trouxemos hoje na abertura acaba de se confirmar. É o trecho na página 7, Edu, onde Alexandre de Moraes escreve o seguinte, é urgente, razoável e necessária a definição legislativa ou judicial, e isso vem em caixa alta, dos termos e limites da responsabilidade solidária, civil e administrativa das empresas, bem como de eventual responsabilidade penal dos responsáveis por sua administração. Página 7, é urgente e razoável, perdão, urgente, razoável e necessária a definição legislativa ou judicial dos termos e limites de responsabilidade solidária, civil e administrativa das empresas, bem como de eventual responsabilidade penal a respeito do que circula. O que o ministro está dizendo aí é trocando em miúdos o que eu anunciei no bastidor para vocês, assim que abriu o CNN 360. Uma ala do governo defende que o projeto das fake news seja votado tendo voto ou não. Primeiro para testar a base de Lula, mostrar realmente com quem que o governo pode contar. É um tema que está avançando só porque neste governo há uma postura bastante crítica aí a disseminação indiscriminada, né, de informação sabidamente falsa, né? Pois muito bem, então há a defesa dessa ala do governo que se vote para testar a base, mesmo que seja para perder, e eu contei que, neste ponto, tanto a este ministro do governo Lula com o qual eu conversei, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, concordam que se o Congresso não resolveu, o Supremo vai. Duas ações estão dentro do Supremo Tribunal Federal, questionando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Este é o artigo que isenta as plataformas de responsabilidade sobre eventuais crimes que ela registra, circula e deixa disseminar nas redes sociais. Essa isenção, ela é questionada em duas ações no Supremo, que dizem por que que eles não se responsabilizam. Se está acontecendo o crime, é avisado, é denunciado, eles não tiram? Por que que tem que deixar isso lá? Por que que eles são isentos? Essas ações são relatadas, uma pelo ministro Dias Toffoli, a outra pelo ministro Luiz Fux. E o que que eu trouxe para vocês? A ordem ali, o entendimento é de que ou o Congresso faz ou o Supremo vai fazer. E mais, a decisão do ministro Alexandre deixa isso claro, mas mostra também que pode acontecer, inclusive, as duas coisas. Ao fim e ao cabo, todo mundo sabe que vai parar é no Supremo, ou que o Supremo vai ter uma palavra importante a respeito disso. E como alvo de desinformação em série, tanto o Poder Judiciário como um todo, em especial o Supremo Tribunal Federal, quanto a Justiça Eleitoral, constituiu-se um ambiente lá dentro em que há essa percepção quase que, certamente majoritária, mas quase que irrestrita de que falharam os controles das redes ou que eles são insuficientes, né? Que eles operam numa condição muito mais favorável no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. E o Brasil não é pequeno para eles, é importante. Então, o fato de nós sermos o segundo país que mais acessa o Google, tem que forçar o Google, sim, a olhar para a gente com o cuidado que a nossa democracia merece. Deixa eu voltar com o pessoal, porque eu não ouvi o Iuripita a respeito do que decidiu o ministro Alexandre de Moraes, e basicamente é isso, né? A decisão traz por escrito, a decisão traz por escrito ali a questão do ou o Congresso decide, ou decidiremos nós, ou decidiremos os dois, Iuripita. Oi, Dani, bem rapidinho, até porque vocês já exploraram bastante a decisão, tudo isso está num contexto de que há uma urgência para a análise dessa regulamentação das plataformas digitais. E isso é uma percepção do governo federal, da cúpula da Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer deliberar logo esse assunto, e agora fica evidente que também o Supremo Tribunal Federal tem uma ala muito forte favorável a essa decisão. O próprio ministro Alexandre de Moraes, em palestras públicas, colocou a necessidade de se ter essa resolução de regulamentação. A grande questão é como foi feito este debate do projeto em discussão agora, e qual legislação vai sair deste ambiente, em que há muita tensão entre plataformas, uma série de outros veículos, as instituições que querem, cobram das plataformas uma ação mais efetiva contra discurso de ódio, contra incitação à violência nas redes sociais. A grande questão é qual a qualidade desta política pública que vai ser debatida e eventualmente votada até mesmo hoje na Câmara dos Deputados. Lembrando que este projeto começou no Senado Federal e provavelmente vai ter que ser votado novamente no Senado, dado o tamanho, o volume de mudanças, mais da metade do atual texto, é diferente do que foi aprovado pelos senadores em 2020. E Yuri, você traz aqui para a gente também que a oposição, quer dizer, a oposição não, a base do governo está vendo todo esse movimento das Big Techs e decidiu também usar os instrumentos que têm à mão. Ivan Valente está querendo convocar Google e Big Techs na Comissão de Defesa do Consumidor, é isso? É isso, o deputado está acompanhando a gente, acabou de me passar essa informação de que vai entrar com requerimento para convocar as grandes empresas para prestarem depoimento na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. muito atrelado ao órgão do governo federal, a Secretaria Nacional do Consumidor, que também tem feito estas ações em direção às plataformas, cobrando explicações sobre como elas têm atuado neste debate do PL, que vai regulamentar as plataformas digitais no Brasil. Olha o que aconteceu de ontem para hoje. O Ministério Público Federal pediu explicações, o ministro Alexandre de Moraes mandou os presidentes das Big Techs falarem com a Polícia Federal em até cinco dias, o Congresso se mobiliza para convocá-los também. Como eu disse para vocês na abertura, apesar de toda a barulheira das redes, a gente tem tentado se manter fiel aqui ao que de fato importa, houve uma exposição inédita dessas plataformas. Algo muito parecido aconteceu depois do 6 de janeiro, da invasão do Capitólio, que matou cinco pessoas nos Estados Unidos, quando ali Zuckerberg é chamado para prestar informações ao Congresso americano. De novo, quem está tentando travestir isso de algo que está acontecendo no Brasil, porque é um governo XYZ, está faltando com a verdade, porque isso aconteceu na Alemanha, onde a lei é muito mais dura, e o Mark Zuckerberg foi obrigado a prestar explicações no Congresso americano sobre por que, como estava permitindo tamanha manipulação da realidade, a ponto das pessoas tentarem ali cometer um atentado contra a diplomação do Biden, com o Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, e o vice-presidente americano naquela ocasião dentro do Capitólio. Dentro do Capitólio. Não é brincadeira. E ali, o Mark Zuckerberg, que é o dono da meta, ele se recusa a responder o restaurante onde ele havia comido e o hotel onde ele estava hospedado. E o congressista americano diz é porque você sabe o valor que tem a sua privacidade. E quanto você tem dos dados de todo mundo, e o quanto você sabe a respeito de tudo, e o quanto você não age ou age em função desse conhecimento. É disso que se trata. Eu já volto com vocês. Eu quero ouvir o Nakagawa sobre esse aspecto do poder, da legislação internacional, porque o que está acontecendo aqui, na Alemanha, já estamos um passo à frente disso. Isso já foi. O Brasil está buscando se alinhar com o que está acontecendo nos países de primeiro mundo, onde esse assunto já foi pautado.